Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a vitória da conquista na Bahia. Vamos acompanhar agora imagens ao vivo. A presidenta Dilma Rousseff chegou há pouco a vitória da conquista para participar da cerimônia de inauguração de 1740 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Ela acaba de visitar um dos apartamentos que serão entregues às famílias de vitória da conquista. São os residenciais Jequitibá, Ipê, Pau Brasil e Acácia. Essas são imagens feitas há pouco no momento em que a presidenta Dilma Rousseff visitou uma das famílias beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ao todo são 7 mil famílias beneficiadas com a entrega desses apartamentos. 7 mil pessoas beneficiadas com a entrega desses apartamentos. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo a cerimônia de inauguração das 1740 moradias do programa Minha Casa Minha Vida direto de vitória da conquista na Bahia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.